Música 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 Olha esse aqui que bonito Música Música Reprodutor Tô achando que eles não sabem o que é Música Música Você tá arrumando o cocodinho? Música É outra entrada? É outra? Música Tem piscina aí Poço d'água Tá Tá no braço da Refine aqui É outra casa aqui Tá do outro lado da Refine Aqui não pega lambari não Pega um lambari não Isso aqui sai na porta da Refine Quer ver pra nós voltar aqui Não dá nada Pra descer com canoa aqui O carro não rasta essa canoa Nem a porrê Dá nada não Mas tá na Refine velho É a ponta da Refine ali? Então Põe do lado assim Tá legal Aí ó Tá bom deixa aí O cara é na sombra O cara é na sombra Ô Claudio Olha que tasse que a Refine não passar com a gente Limpinha a água hein Cadê a tilata? Muito bom 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 Aqui pega a filha Pega a tilata lá embaixo Tá lá desmaiado Ih Já derrubou muito Já Vamos pôr Olha aqui ranchinho Tanto que é simples Aqui ó Trouxe Trouxe aí O Poita só tem a nossa que nós trouxemos né Usava de duas né Não tem outra lá no chão não Agora fica girando lá assim Joga essa vanzinha aí de plástico aí Tá doido? Que não Pode ir lá Olha a Refine lá lá Nós estamos ali no ranchinho Canoinha boa e vai Ô Pega a terrada aqui Tem lugar de pôr cerveja Tem lugar de pôr cerveja Olha a Refine Olha lá Oh Arrastaram voando aqui Véi Bicudora hein Né Ah Olha aí Olha aí a Bicudora aí Véi Ninguém na praia hein Bora nesse rancho Bora em São Paulo Depois daqui ó Na beira da água Aqui nesse cantinho O helicóptero tá aqui na frente Quer ver? Olha aí Olha aí Show de bola hein Vamos pescador ali Pegando pontinhas Tô Tem que deixá-la girar Não Fim 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 Vai Entendeu? Vai Você pega Fim 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 Feludo Rodito! Você quer animar? Olha! Grande filho! Nossa! Passa agora! Não estou fazendo nada! Não sei se você passa agora! Tira! Tira! Vai! Vai! Nossa! Mano aí, Rodito! Essa é linda, hein? Olha o tamanho! Bonito, hein? Passa ali logo! Eita, o assessor está aí! Vai, para a foto! Para para a foto agora! Vai, gente! Vai! Essa foi especial, hein? Vai! Passa para a foto! É! Não, não, não! Não, não! Xixi TV! Vai, qual disso? Ferrou, ferrou o dedo? Não, não põe a mão dentro da boca dela não, essa doida! Até a foto agora! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto